Último episódio, o Perebinha Júnior meteu um golaço de colocadinha e mano, um barraço nas quartas de final da Libertadores, um chute improvável, acabou saindo o gol e estamos agora nas semifinais da Comebol Libertadores. E já estamos aqui para começar esse episódio, tem Brasileirão contra o Inter, a gente quer manter a liderança isolada e buscar o bicampeonato para o Perebinha e para o Cabuloso. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro do canal por apenas R$ 4,99 para você ter acesso a todos os próximos episódios de forma bem antecipada e obviamente muito obrigado a todos os membros do canal. Em breve eu vou atualizar essa lista e mostrar geral nos vídeos todos. E primeiro link na descrição, você adquire esse super patch para PES 2021 de PC. É o patch mais completo e imersivo do mercado e já tem a opção que vai com o jogo junto caso você não tenha. Qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram e tem um sistema também para você analisar e ver se o seu PC vai rodar o patch ou não. Caso não rode, fique tranquilo, tem a opção também do patch para PES 2017 e do patch para PES 2013, todos 100% atualizados. E no link você clicando também tem um vídeo onde eu mostro esses patches. Vale lembrar que se você tiver um PS4 ou PS5, você pode adquirir o melhor option file do mercado, que atualiza todos os times e o uniforme principal de todos eles. Tanto para PES 2020 quanto 2021 e se não tiver o jogo, tem a opção do jogo também. Vamos lá para cima que hoje promete. Vai dominando meu garoto, tenta aquele passe ali, a bola não vai. Sobra no cruzeiro. Pericleiton, dominando no talentinho, já tocou bola pela beirada. Vamos passando moleque, vem para cima deles Pericão. Pericão, ajeitou o passe ali mano, passou, foi batido. O goleirão tira de qualquer jeito. Bora Pericote, vai meu garoto, vai para cima deles, cortezinho ali. Faltou um triz para conseguir. E vem, vem que tem mais. Vai Pericote, meteu essa bola, ganha, ganha, ganha que é nossa. Vai, 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 manda na frente. Pericão, segura meu garoto, vem marcação, tentou o elástico para cima do Vitão. Tem cruzamento, tem Pericote. Vitão ganhou dele, sobra do cabuloso. Vamos ajeitar, limpou, penteou, rasteira no Perebinha. Falta para o cruzeiro, Vitão está com cara de bravo. Está um duelo maneiro nesse início de jogo, Perebinha e o zagueiro do Inter. O sacanagem, não vai deixar a gente bater essa não, Lautaro Dias. Ele manda, bate na barreira. Periclis tenta, Vitão vai, Pericão marcando. Um duelo insano. Tem cavadinha, tem bola, Pericão. Pegou bonito de primeira, mas foi no meio do gol. E o Inter responde aí nesse contra-ataque, nessa jogada de linha de fundo. Olha só quem estava chegando para cruzar essa bola. Meu Deus. Salvamos o time, só bora para o segundo tempo. Aí, Pericote, já finto mais uma falta nele. Está lisinho, hein? Está ensandecido, Perebinha. Vai, vai, Barreal. Estou contigo, irmão. Mandou, Perebinha. Bate ela, desvia na defesa. E segue zero a zero. Aí vai ter cobrança. A bola vem, Perebinha subiu. Ela está viva na grande área. Defesa afasta mais ainda com o cabuloso. Periclis. Cleiton, fiquei impedido, cara. Vem bola. Vem Perebinha. Ajeitando. Vamos bater colocado. Tirei demais. Bati de perna esquerda, né? Pode ser mais uma chance, hein? Pode ser a última chance. Pere, Cleiton. Já viu a opção ali passando. Estou sozinho. Manda para o gol. Ah, bati para frente. Não, cara. Mandou lá na mão do goleiro, velho. A chance do jogo para a gente sair com a vitória. E já estamos aí no Morumbis para encarar o time do São Paulo. O jogo está feio, hein, mano? O jogo está feião. Aí bola para o Perebinha. Domina. Boa, Perebinha. Agora sim abrimos um espaço ali, hein? Achamos uma brecha nessa defesa deles. Bora no Pere. Cleiton. Está marcado. Está bem marcado. Ele tenta girar. Marcação está em cima. Levanta o Pereba e falta nele. Ah, não vai dar não, cara. Aí é brincadeira. Olha se não foi, mano. Pegaram o Perebinha de sacanagem. Uma burduada ali na canela dele. Olha só, cara. Mano. O Perebinha levantou a perna do Pereba. Olha lá. Carregou com tudo. Agora já estou até com medo, mano, de ser uma lesão grave, mas o Perebinha conseguiu se levantar e está seguindo no jogo. Aqui tem jogada. Vem bola na frente. Pere Cleiton. Segurou. Rolou para o meio. Assistência do Pericote para o Barreal. Camisa 21. Cabelinho de vovó. Pode agradecer essa, mano, que o tapa ali do Perebinha foi na moral. Olha só. Paramos a jogada, olhamos e tocamos no pé dele. E aí tem lance do São Paulo tentando o golzinho do empate. Jogada de giro e batida para o goleiro no rebote. Sem ângulo para fora. Está acabando. Bola lançada. Perecote será que chega? Vai chegar, vai chegar. Chegou. O cara é uma bala para correr. Já pintou. Acerta, acerta. Vai, Perecão. Bate colocado. Eu tinha que ter parado de correr. Dá mais um ataque. Juizão. Perebinha maneteu. Um bolão ali para correr. Vamos para a grande área. Cruzamento. Barreal faz o segundo. Segundo dele. Segundo do Cruzeiro. 2 a 0 no Morumbi. É isso aí, mano. Só bora que o time não vai perder a liderança. E se bora, hein? Se bora no Mineration para cima do Palmeiras. É jogo difícil, mas o time está naquele embalo. O Perebinha está só buscando o golzinho de hoje, né? Estamos jogando bem, mais ou menos, né? Não jogamos como nos últimos vídeos, mas ele tem tudo para fazer agora. Já vai Perecleyton. Segura o Manuel. Passou. Batido. Outra falta no Perebinha. A gente é caçado em todos os jogos. Olha só o corte seco que eu meti para cima do Manuel. Palmeiras contratou eles nessa temporada aqui na série. Aí, Perecleyton. Já pediu bola. Tentou o Manuel antes dele. Vai sobrando para o Cabuloso. Vamos abrir espaço, mano. Olha só a marcação. Perecleyton. Mais uma falta nele. E não para, velho. É todo jogo. Perebinha sendo caçado em campo. Vamos ver essa bola direta. Lautaro Dias deixou para o companheiro. E ele bota lá dentro. É do Cruzeiro. Vitinho. Em cobrança de falta sofrida pelo Pericão. Bora, mano. Já protege Perecley. Mete essa bola ali. Já vem no esquema. Corte da marcação. Pericão já pediu. Vamos mandar bonito. Manuel trava o nosso chute. Aí, caramba. Pericão caiu. Seguiu. Levantou. Já tem bola. Vanderlan. Tentei o corte para fazer ele a jogada. De repente, até cavar um pênalti. Bola lançada. É naquele esquema. Vem. Tru. 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 Não. Cruzamento. Vai sobrando o Pericão. Rede. Tá lá, garoto. Faz o seu, moleque. É gol do Cruzeiro. Eu falei tru, mano. Era para cru. Cruzar. Aí, eu falei tru. Tô viajando. Mas o Pericão não tá viajando. Ele tá daquele jeito. Soltou um balaço de primeira para fazer o segundo. E vai pintar o terceiro gol. Saiu sozinho. Altaro Dias. Virou passeio para cima do Palmeiras. O Mineirão, mano. É a nossa casa. Daqui ninguém perde. Ninguém toma ponto do Cruzeiro. A fase tá boa demais. E, mano, o Perebinha se lesionou. A gente tem alguns jogos aqui de amistosos. Ele tá fora por lesão. Olha só. Segue fora. Aparentemente foi aquela pancada, né? Naquele jogo lá que ele ficou sentindo. Batemos aí Senegal. Vamos ver quanto o moleque vai voltar. Fora também do Brasileiro. Jogo contra o Vozão. A gente vence 4x2. E o time muito encaminhado. 12 pontos agora do Vasco. Fora contra o Galo. Também empate em 2x2. Seguimos 12 pontos. E, véi, é uma lesão gravíssima, hein? É uma lesão gravíssima. Fora também contra o Furacão. Batemos 3x0. E vamos é pegar o Palmeiras nesse primeiro jogo de semifinais da Libertadores. E, pera, binha, tá de volta. E estamos praticamente com o título aí do Brasileiro, hein? Abrimos 14, faltando 4 jogos, se eu não me engano. Bora, bora, bora. Então, rapaziada, primeiro jogo dessas semifinais. Pra cima do Palmeiras. A gente atropelou eles nesse mesmo estádio ali no Brasileiro, né? Mas, aparentemente, o Palmeiras já estava focado é só na liberta. Vai ser um jogo danado. Bola no Pericles. Chega rasgando aí a defesa. Vai correndo ali. Pericão já viu, tocou bola. Vem comigo, Gabriel Verão, pro Pericles. Solta essa bola colocadinha. Goleirão Everton defende. Vamos, Pericles. Aí o Barreal passou. A gente já tem uma boa visão ali pra esse passe. Pericão chegando. É agora, garoto. Batia. Ah, perdemos, cara. Eu parei e bati com a perna boa, que é a direita. Mesmo assim, ela vai pra fora, ó. A gente teve toda a tranquilidade do mundo pra puxar pra perna direita. Palmeiras ali na pressão. Richard Rios. Os caras cavam. Uma falta, uma senhora falta. 30 minutos de jogo. É uma bola muito perigosa pra bater direta. O Veiga pega muito bem. Eu falei, cara. Eu falei. Nosso goleiro ainda tocou nela. Não é nem o Cássio, né? Mas sem chance. Que cobrança. Falta, mano. Meter falta ali é pedir pra tomar gol. É pedir pra tomar gol. Aí o Barreal já carrega o Pericleiton. Dá opção. Vamos lá, Pericleiton. Segura, meu garoto. Não deixa essa bola sair, não. Tem o Vitor Reis marcando. O Pericleiton está ligado. Já pintou dois. O lance é esse. A jogada é essa, Pericleiton. Para de correr, velho. Eu não quis parar com medo do cara vir tomar a bola. Mas essa, pra chutar colocada assim, irmão, tem que parar de correr. A gente bateu colocado em velocidade. Barreal recebe, Pericleiton encosta. Ei, meu Deus. Andou ali, quase que deu ruim. Pericão. Boa bola cruzada. Gabriel Verão protege. Aí bola sobrando. Pericleiton. Tenta ajeitar para bater. Ficou sem espaço. Preferiu o passe. E o Verão estava impedido. É. Eu vou falar, mano. O prejuízo está doidinho para ser maior. Porque o Palmeiras já começa o segundo tempo. Com o Estevão fazendo fila. E metendo essa... Nossa. Que isso, mano. Passou triscando a trave. Só da Corinthians. Aliás, cruzeiro agora. Vai mais uma chegada. Barreal, estou sozinho, irmão. Ele quis cruzar ali na segunda trave. Mas volta, hein. Cruzeiro de novo. Pericote. Já olha essa de três dedos. Excelente tapa. Corre para a área. Se vier cruzamento, a gente está no esquema. Mas ele não veio. E o Pericão segue pressionando. Não está dando certo. Vai, vai, vai. Boa bola, boa bola. É agora. Barreal. O pai está sozinho. Mandou. Pericão salva o zagueiro do Palmeiras. E vem mais uma. Olha a batida. Meu Deus. Ela não vai na rede. E vai sobrar a Gabriel Verão. Bate em cima da zaga. Vai todo mundo do cruzeiro para o ataque. É agora ou nunca, hein, rapaziada. Para tentar diminuir o prejuízo e empatar esse jogo. Vem bola ali. Pericão se movimentando, tentando posicionar. Vem para ele. Tira a defesa do Palmeiras. O Veiga não pega sobra. O Cruzeiro que está com ela. Pericão. Chamou. Tabelinha. Bate. Perdeu. Na cara do Everton. Mais uma para o Palmeiras. A gente pressiona. Eles conseguem sair jogando. Aí, ó. Está difícil. É só o Perebinha que corre. Só o Perebinha que corre atrás dessa bola. Ninguém vem. Ao invés dos caras fecharem, né. Aumentarem. Levantarem a marcação ali. Mas é isso. A gente está no prejuízo aqui. Não tem reset. Vai ter no próximo episódio aí o jogo da volta. E a gente não pode nem pensar em não vencer. Vamos ficando por aqui, molecada. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch para PES 2021. 100% atualizado para PC. Tem a opção que já vai com o jogo junto. E caso você não tenha, mano. O jogo tem ele, como eu disse. E além disso, tem opções do patch para PES 2013 e 2017. Muitas pessoas têm todos esses patches. Os caras gostam de jogar a cada hora um game. E de forma 100% atualizada. Pode ser o seu interesse também. E caso você tenha um console, tem a opção dos option files. E se liga que apareceu, hein. Lista de ofertas UPSG. O PSG quer o pericão, mas eles estão doidos. A gente acabou de assinar um pré-contrato com o Barcelona. Não vamos aceitar, né. A gente já tem um compromisso. Só se o PSG pagar alguma coisa lá para o Barcelona, para a gente não ir para o Barça. Situação doida, hein. Tamo junto sempre, rapaziada. Vire membro para saber o que aconteceu isso. Já que os membros têm acesso antecipado a todos os novos vídeos dessa e de todas as séries que rolam aqui no canal. Tamo junto é nóis. E até a próxima.